o joelhinho tá bonito convidamos pessoas que declararam o seu amor nas redes sociais para experimentar um novo sabor é original toma essa você acabou de experimentar pepsi black achei muito gostosa fiquei caralho em baixo aqui agora não parece pepsi e agora, o que a gente faz com esse post? pode desistir e aí, o que falta pra você experimentar? toma atitude, toma sabor toma essa, toma pepsi o que a gente faz com esse post?